Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem Nem falsa paz ou vão prazer, por quanto crente tem Eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz Com este amor do salvado, agora estou contente Agora estou contente Do mundo as honras para mim, perderam seu valor Já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor Terei meu gozo principal, ao vê-Lo em glória triunfal Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz Com este amor do salvado, agora estou contente Agora estou contente Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou E veja a face já sem véu, de quem me resgatou Desejo só ali viver, de um modo que lhe dê prazer Com Cristo estou contente Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz Com este amor do salvado, agora estou contente Agora estou contente Agora estou contente Agora estou contente Amém, glória a Deus